E pessoal, aqui quem vos fala, como nada mais, como nada menos, o vosso amigo Leviathan, que voltou dos infernos para uma vingança. Vamos voltar para a nossa vingança. Císio. José. E agora tenho a melhor estratégia de todas. Que é... Usar atarros físicos. E deixar com o outro. Agora... Lava de plasma. Isso. Eu sei que vou perder, mas, não é o que vocês estão a pensar. Bem, acho que chegou a hora. Acho que chegou a hora do revivo. Tã-tã-tã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora basicamente só tenho que ir com o Steven. Steven Universe. Olá Steven. Eu acho que vou ter um melhor amigo para o... Vou arranjar um parecer para o... Opa, parece que estou a ir para o sitem road. Ui. Tem alguns Pokémon que eu... Quero ter. Estou a pensar em ter. Tem aqui algumas coisas bem... Interessantes. Por outras palavras. Eu nunca tive aquele caranguejo. Toma. Já estou a falar deste. Nunca tive ele. Um... 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 E V Toma Slides Lava Plus Lava Plus Lava Plus Sério Sério Toma Sério 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 Toma! Gente do caralho! Não sabe ficar calado de caralho! O DAS! Chegou o momento pessoal Chegou o momento Acabei de chegar Chegou o momento da evocação Do Rei Quaza Oi tudo bem? Como é que tu estás? Sim Vamos já Tchau 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 Já é chama a T Reich Aerodáctil também está aqui Requaza precisamos de sua ajuda Segundo que ouvi dizer eu acho que na próxima atualização deste jogo Nós podemos virar um Pokémon E basicamente eu tenho que teleportar Não é mesmo? E aí eu preparei-se para o grande momento Já vou E aí 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 Obrigado.